Estúdio PC Melhor preço Melhor atendimento Vaga Vundo Vão pra mim Vão galera, voltamos aqui com o nosso GTA Se você não deixou seu joinha ainda, já deixa aí É um negócio muito louco de moto hoje, hein, Cris É, vou comprar até um colete aqui Colete, vai adiantar muito isso Vida não? Acho que não, Cris Acho que sim, de moto, hein De moto, hein É, toma tiro Só vai servir uma vez só também, né É, é isso que eu tô falando Não vai adiantar muita coisa Tá uma quentinha aí, ó De boa, vou comprar Ih, pô, tá caindo, velho Ih, consegui Mas eu fui, eu tô aqui Eu fui também, eu entrei Então é isso que importa É Achei que tinha dado o ruo na corrida inteira, vai, pronto Eu tô flutuando, mano, não tô gostando disso Tô em cima de uma plataforma aqui Ih, mano Você também tá aqui pra mim Eu tô, mas eu tô, tem um buraco no chão, por exemplo, debaixo de mim Ih E aí Caiu? Não, tô, continuou aqui, ó Tá perto de você Ok Caraca, olha que negócio da hora, velho Alguém já foi lá pra baixo Ai, meu Deus Rodei essas câmeras Caraca, que porra foi esse, meu Deus Que porra é essa? Eu também saltei aqui, mano Não, cai em cima do checkpoint Ah, velho, não Não pra fora da corrida Não lá embaixo Porque que coisa é essa? Eu consegui dar essa cagada De cair em cima do checkpoint Ah, não, mano E aí, que porra é essa aqui, meu Deus É uma wide? Ah, e detalhe, né Tipo GG, porque Eu voltei lá Desde o começo Sério? Não tem checkpoint? Ixi Meu checkpoint é lá Manda a bomba pra trás Vai que alguém cai ali Opa, matei alguém, velho Caraca Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Tentar, vamos tentar Vamos tentar Já sou o último, já Isso aqui, Cris É tipo um Como é que fala? Um half pipe, sabe? Só que gigantão E de moto Ah, velho Como assim, velho? Oi Caraca, velho E o checkpoint fica bem na frente dele Ok, agora não deu aquele bug de sair voa, não É, só que sem coisa Vai Vai, como eu acredito em você Vai Olha o Jean aqui Oi, nada Cadê? Pega o checkpoint, por favor A pressão Ó, tô vendo você ir atrás Oi, Jean Oi, nada, Cris Oi, tô dando oi só, pô Não quero oi, não Vou mandar bomba Nesses caras que estão aqui atrás Não Acabou Ai, eu fiz sem querer o negócio Nem sabia que era assim Caraca, eu vi a bomba lá Eu tentei explodir um cara E me fudir Eu caí na rampa A hora que eu soltei o negócio, velho Ó, meu, peguei o checkpoint Caiu? Cai Vem cá, cara Segura a bomba Não, errei Agora vai me matar Não Caraca, o modo da hora É esse desse cara aqui, velho Ele tá de rakushou, é? O cara pegou o rakushou, griseu Foi atrevido Ah, mano Se o cara cair Deixar a moto no meio do chão Passei pro cima e cair também Agora eu sou a vida louca, mano Ok Tô só pegando os nitros E mandando as bombas Acabou o nitro Acabou a bomba? Não As bombas Tô mandando só as Que eu pego aqui no meio da pista mesmo Ah, velho De novo Quando você volta nesse negócio Parece que a moto é automático Pro lado, velho Não, cara Que você tá parado aqui É pé, ó É pé? É bom É braço É pé, né? É meia que cheira Meia Meia Olha os mísseis, velho Eu tô... Caraca, velho Eu tava da velocidade do mísseis Quase, Cris Caraca, Jean Você precisava ver Mais rápido que o mísseis Pô, como é que eu consegui Esquecer o checkpoint, velho Acho que o pessoal já aprendeu Porque eu não tô conseguindo ver Mais ninguém na minha frente Tô em quinto Vamos lá Vai, sobe Bem que eu tinha um nitro Senão não ia dar Ah, tinha uma boba No peito cabido Meu atalho Ah, velho Olha isso Nossa, eu odeio essa descida, velho Eu acho que toda vez que eu desço Eu consigo... Olha O cara caiu É, o cara que me explodiu Caiu, velho Eu acho que eu vi ele Ai Que delícia de queda Ok Voltei pra minha posição Não, cara Porra Como é que você... Ah, velho Tomou a velocidade Eu consegui bater num cara, velho Me dá medo Era você? Não Fiquei desresado Eu achei engraçado Eu tava lá em cima do negócio Aí eu bati em alguém O negócio? Tinha um cara meio que lerdo na minha frente, mano Fiz maldade com ele E ele no quarto Eu era um cara com a moto amarela Será que era ele que traga o gacuchô? Não, tá vindo alguém gargalando aqui Não, isso não é bom, mano O gacuchô tá de branco Ok, não Vamos sumir, vamos sumir Vamos sumir que o cara tá atrás Vim babando Olha, velho Eu consegui ultrapassar o cara no último segundo Não Não, puta que pariu O que aconteceu hoje? Eu tava em primeiro Eu acho que vou terminar a corrida E não em primeiro Ó, eu tô em primeiro ainda Vai, vai, vai O cara caiu também O cara caiu também Uh O outro eu passei o cara no último segundo E fui pra primeiro Só que aí eu caí da pista E o checkpoint de final já tava ali Olha Pronto, o cara vai passar de volta, né Mas eu respondei Eu acho que caiu também Ele ficou impressionado Ó, já caiu Ó, caiu também Eu quero ir também É pra lá que eu vou É pra lá que eu vou Tá preto e branco a tela aqui, velho Ó Isso é edição E não pegou o checkpoint? Não pegou o checkpoint É uma mentira, velho Você pode ser esse modelo, velho Pois é Isso acontece só comigo Você só encontra aqui É lag isso É internet ruim Aham 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 Tem mais oito voltas ainda, Cris Nossa Ai Oito voltas? Não, já o final já tá aí Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá É a última, é a última É a última Sobe, sobe Totozinho Totozinho Vamos lá Essa descida aí Eu caí em todas Nessa descida Sério, mano? Uhum Acho que não tem nenhuma Que eu não caio nessa Uhul Totozinho Transcrição e Legendas Pedro Negri